Oi, gentina do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o canal. Meus amores, o meu filho queria comer doce de leite, hoje eu estava prometendo semanas para ele que eu ia fazer esse doce de leite caseiro, feito em casa com leite condensado, vou mostrar o passo a passo para vocês. Lembrando que tudo que eu faço aqui é tudo pela primeira vez, então eu vou fazer o doce de leite junto com vocês, tá? Bora ver o que vai dar, se você gostar desse vídeo já deixe seu like, compartilhe muito, muito, muito esse vídeo para chegar mais gente linda aqui como você que está aqui me vendo agora e se você é novo ou nova seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal que contribui muito para o crescimento desse canal. Chega gente linda e maravilhosa, mas assisti o vídeo e vou embora, tem muito inscrito, mas menos a visualização. Mas enfim, estou agradecida a todos que estão me assistindo do começo ao fim. Então agora vamos para a receita. Então bora para a nossa receita do nosso doce de leite, caseiro. Não reparem na panela, porque um dia eu vim trazer panela bonita para vocês, lindíssima para gravar. Por enquanto, a gente vai ficar com a nossa velhinha mesmo, por isso que eu falo. Panela velha é que faz comida boa, panela velha é que faz comida boa. De sentar aqui, me tem a cara aqui fazendo a receita para vocês, para passar esse mico que eu passo todo dia, né? Então vamos precisar de uma caixa de leite condensado. Leite condensado. Deixa eu abrir aqui a nossa lata de leite condensado. Vamos abrir aqui o vinho. Fé no pai que o doce sai. Vamos lá, né? Ignora o barulho da minha cachorra comendo. Vamos virar aqui na panelinha. Para raspar bem, porque não pode sobrar nada, né gente? Na nossa caixa aqui. Vamos rapar, 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 rapar bem. Já virei aqui a nossa lata de leite condensado pela série com vocês. A nossa caixa de leite condensado. Aqui dentro da nossa panela, né? Acho que não ficou mais nenhuma gota. Tem que tirar tudo para render bem. Rende bem. Mais um pouquinho. Agora, gente, a gente vai acrescentar na nossa caixa aqui, ó. A caixa vai ser medida de tudo. Se bem que é só com três ingredientes, gente, para que vai ser medida de tudo. Vamos colocar açúcar aqui na caixa, tá? Não precisa ser tão, tão cheia, ó. Eu coloquei por aqui, ó. Pela listinha aqui, ó. Vendo aqui, ó. Tá vendo? Coloquei por aqui, tá ótimo. Tá bom demais. Tá bom demais de açúcar. No final eu vou provar e vou dizer para vocês. Como é que tá isso aqui? Pronto. Bora raspar aqui também, né, gente? Para não ficar nada aqui. Agora a gente vai colocar duas colheres de manteiga. Tem que colocar as duas colheres de manteiga. Assim, o passarinho me contou. Então, bora colocar as duas colheres de manteiga. Uma. Pronto. Duas colheres de manteiga. Agora a gente vai lá para o fogão, tá bom? Vamos lá para o fogão e vocês vão me acompanhar vendo essa transformação desse doce de leite caseiro que aparentemente ficou lindo, maravilhoso, delicioso. Bora lá. O negócio aqui, meus amores, é você mexer agora isso aqui, tá bom? Tem que mexer bem. Meus amores, nosso doce de leite ficou pronto. Aí você pega uma assadeira, aí você unta com manteiga, tá vendo? E aí o ponto doido é quando, tipo o brigadeiro solta da panela, quando estiver soltando do fundo da panela, aí já tá pronto o nosso doce de leite. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Eu virando aqui, aí vocês vão ver a consistência, tá bom? Espero que dê certo, né? Então, bora lá. Tá aqui, meus amores, o nosso doce de leite. Aí eu vou colocar aqui, ó. Já era para eu ter virado, né? Vou colocar aqui tudinho. Na nossa assadeira. Ficou bonito, hein? Gente, eu vou colocar aqui e já mostro para vocês o resultado, tá bom? Vou arrumar aqui, espalhar tudinho, porque eu quero que fique enquadradinho depois. Deixa eu ajeitar aqui e mostro para vocês. O nosso doce de leite ficou pronto. Eu virei lá como vocês viram. Tô só esperando esfriar. Mas pensa numa pessoa atrapalhada sou eu. Gente, é para virar assim, é para ficar bonitinho, né? Porque até mesmo vai precisar para a capa do vídeo, né? Que vai atrair vocês para cá para o canal, né? A gente faz uma capa lindona para a pessoa clicar lá, né? Mas, meu, saiu uma... Mas vou mostrar para vocês. A gente vai dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. O importante é que esteja o quê? Gostoso. Que seja bom. Aí eu vou provar e falar para vocês o que é que eu acho no final, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Nosso doce de leite já esfriou. Gente, deixa eu arrumar para vocês. Primeiro, deixa eu falar. Se tiver criança me assistindo, pede ajuda do papai e da mamãe. Porque até mesmo isso aqui, quando a gente vira, isso aqui é quente demais, tá? E pode se queimar. Então tem que ter os devido cuidar. Outra coisa, na hora que você tirar do fogo, você tem que colocar direto logo numa bandeja de vidro, num papel... Não é que sabe que tem papel quando a gente põe comida em cima, sabe que tem papel comestível, sei lá, não sei direito. Esqueci o nome agora. Então na hora que eu virei, eu demorei muito para virar, então ele não ficou tão bonito, né? Bonito não tá. Agora se tá gostoso, a gente vai provar agora, né? Vamos ver aqui, ó. Ficou assim o nosso doce de leite. Eu vou tentar cortar aqui para ver se fica os quadradinhos bem bonitinhos, tá bom? Então deixa eu tentar aqui. Vamos tentar cortar o bichinho aqui. Gente, eu sou muito, muito, muito atrapalhada, juro para vocês. Gente, não dá para cortar, gente. Ó, se cortar ficou assim, ó. Um pedacinho assim. Vou provar. Muito gostoso. Gente, é bom demais. Mas você depois do almoço, você quer comer um docinho assim, né? Não fica tão, tão doce, doce, focado no açúcar, né? Mas dá para você, tipo, depois do almoço comer um docinho. É gostoso. Pode fazer na casa de vocês até que enfim. Aleluia, Senhor! Uma coisa deu certo comigo. Glória a Deus! Glória a Deus! A pessoa lá ficava macio, cortava, que era uma beleza. O meu está duro e não uma pedra. Doce pedra. Não quer cortar. Doce pedra. Não quer cortar, gente. Puxa, estou arrasada. Não sei se é eu que não estou sabendo cortar. Se a pessoa fez lá que estava assim, cortando assim. Né? Mas enfim, gente. O vídeo de hoje foi esse. Vou tentar cortar aqui para fazer a capa do meu vídeo. Pode fazer que fica muito, muito gostoso. Fica igual de bomboninha. Sabe aqueles quadradinhos que eles vendem, assim, de doce de leite? Fica igualzinho. Fica muito bom mesmo. É como eu falei, né? Para você se panturrar, né? Porque é um doce. Mas depois do almoço, aquele pedacinho, aquela provazinha assim, vai. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos que chegaram até o final do vídeo. Até que enfim, uma receita deu, né? Se inscreva, tá? E puxa alguém na sua família. Ou um vizinho. Grita lá. Ei, vem conhecer o canal da minha amiga Lúvia Maia. Que ela é muito legal. Então é isso. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.